Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês esse grupo de duas salas, totalizando 60 metros quadrados, uma vaga na garagem, prédio de excelente padrão. Estamos em Copacabana, na rua Francisco Sá, esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, prédio com segurança 24 horas. São duas salas que podem ser integradas, elas atualmente estão juntas, mas ao mesmo tempo divididas, mas eventualmente você pode terminar de integrar. São duas salas de 30 metros quadrados, é uma cenaria planejada, tem uma vista bem interessante aqui, lateral para a praia, pão de açúcar ali ao fundo. Outro ângulo aqui, pé direito alto, dá para fazer aquele trabalhinho de gesso, projetinho de iluminação, ainda fica uma altura maravilhosa. Aqui na recepção temos o primeiro lavabo, temos aqui a salinha, salinha de espera. E aqui na segunda sala, que é o espelho da outra. Janelões panorâmicos, vidro até embaixo. Do lado de cá nós vamos ter um segundo lavabo. E aonde era a entrada da segunda sala, virou uma copa. Olha só, muito interessante. E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado, clique no link aqui embaixo na descrição com todos os detalhes. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!